Música Não Felipe, eu já tô usando o banheiro, sai daqui agora, nossa Ai meu Deus, desculpa, desculpa, desculpa Você entrou no banheiro, sai daqui agora, nossa Sai Felipe, sai Wesley, ô pai, ô pai Eu quero usar o banheiro O Wesley não me deixa usar o banheiro, ô pai Ah, mas eu quero ser o primeiro a comer ali, ó Não, mas ele já tava no banheiro, já Sai daqui, sai daqui Não, não, não Eu já tô usando o banheiro Vaza todo mundo aqui, quem vai pro banheiro agora é eu, bora, vaza, vaza Não vai levar um corpo, ó mãe Ai, o pai brigou, o pai brigou Ô mãe, olha o pai brigando com a gente Olha o pai brigando com a gente, mãe, faça muito mais Ô mãe, olha aqui o pai Fazer nada não, oxe Eu vou dar martelada no Wesley, é culpa dele, cadê o Wesley? Vem cá Wesley, toma Wesley Atirei no vinhete de fogo NG, 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 eu vou morrer Morrer, 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 eu morri Nossa, que isso? Vai ver o Wesley Mas o que é isso na minha casa? Agora que o pai já saiu do banheiro, eu vou usar o banheiro Agora é só seu sonho, eu só li, eu sei no banheiro Meu Deus do céu Quem fez isso na casa? Ah é? Eu sou o melhor, toma Mano, a casa foi toda explodida Mano, eu tô destruindo a casa toda, mano Eu vou jogar dinâmite Foi tudo, foi Felipe Felipe, bota o Felipe de caixinha, ele vai me matar Nossa, papai e mamãe explodiram toda a nossa casa, e agora? Meu Deus Eu vou dar um couro Foi o Felipe Papai Ele tá muito malvado Toma Comigo assim, na base do couro Ei, ei, estalaram a bomba Não, não, corre, corre, meu Deus Eu destruí a bomba Ai, ai, que vocês foram ver muito doida O que é isso? Colocaram a bomba, colocaram a bomba Errou, errou Cadê a bomba? Meu Deus, tá explodindo toda a nossa casa Tá explodindo tudo Papai, mamãe, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer, papai e mamãe? Meu Deus, tá cheio de bomba aqui dentro, velho A culpa é toda do Wesley É Wesley, é Wesley, é Wesley Ei, pessoal Parou, 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 parou Então quer dizer que você ainda não deixou o like e nem se inscreveu? Hum, eu tô de olho, hein Eu tô de olho Agora eu vou te dar uma nova chance Eu vou contar até 5 E eu espero que você deixe o like e se inscreva no canal Então vamos lá, vai 1, 2, 3, 4, 5 E aí, você conseguiu? Sim, sim Comenta aí nos comentários E é isso Agora continue com o vídeo A culpa é toda do Wesley É a culpa é toda sua, irmão Pega ele, pega ele Pega ele Filipe pegou ele, Filipe pegou ele Boa Tá, papai e mamãe Chegou o nosso treinamento com os monstros Pode falar Chegou o nosso treinamento Nossa casa tá destruída, mãe Mãe, olha isso aqui Vamos fazer os treinamentos com os monstros Cadê os monstros? Será que tá? Tá, vem cá, me segue, garoto Vem pra fora da casa Vamos, gente É hora do treinamento Ó, ó, ó Vou começar Ó, 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 ó Papai, eu tô muito bom Tô muito bom Tá vendo, papai? Vamos ver Ah, 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 ah Socorro, socorro, socorro Papai, papai Papai, minha arma laser quebrou Me dá outra, por favor Calma aí Eu vou te dar uma melhor, filho Pega essa aqui Nossa Caraca Que isso Essa é a arma que atira biribinha Tá, calma Ai, morri Caraca O zumbi é muito forte O zumbi matou ele Eu vou acabar com você, zumbi Nossa Caraca, papai Você é muito malvado, papai Nossa, olha o zumbi ali, ó Toma, laser Toma Nossa Caraca Meu Deus Meu Deus Essa é a família Meu Deus Que doida É um apocalipse Nossa, eu mesmo me matei Que isso Que apocalipse Tem uma bomba aqui Que apocalipse Socorro, 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 socorro Caraca, que isso Ai, ai, zumbi Zumbi, zumbi Nossa, galinha Galinha Vocês são muito doidos Foi esse zumbi Atrás, atrás, atrás Que isso, gente Nossa, o que aconteceu com a nossa casinha E agora? Meu Deus Eu acho que é hora da gente roubar a casa de alguém pra gente É verdade Vamos atrás de outra casa agora Mas, antes disso Cuidado com as granadas Papai, você me deu um tiro Ainda bem que eu tô com colete Foi mal, filho, desculpa Como é? Nossa, calma, família Vamos se reunir, vamos se reunir Socorro, tá cheio de monstro aqui Socorro, alguém me ajuda Pai, vou dar um presente pra ela Toma Nossa Papai, papai, papai Me dá outra arma, Lê Por favor, me descarrega de novo Cadê tu? Aqui Ô, Natan, vem cá, Natan Obrigado, papai Ai, caraca Ô, Natan, pega Pega aqui, Natan Meu Deus Isso é muito forte, papai Caraca Vai socorro Ai, minha bunda Ai, minha bunda Ai, minha bunda Pessoal Parou Atenção, atenção, pessoal Pessoal, atenção Agora Eu vou ativar o modo Filho Supremo Se prepara Meu Deus Meu Deus Meu Deus 3, 2, 1 Olha lá Meu Deus Meu Deus Papai, seu é muito malvado Que isso? Que isso? O papai é muito malvado Que isso? Que isso? Nossa, você tá vendo, mamãe? Você tá vendo? O papai é muito, muito malvado Que isso? Que isso? Eu acabar com o Felipe Não Vem, Felipe Não, fulho bom Você vai se ver comigo Você acaba Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Nossa, Deus Eu vi aqui Meu Deus Sua família é muito doida A triga Pessoal Pessoal, pessoal Pessoal Agora Pessoal, pessoal Por favor, me escutem Todo mundo vem até o Pai Nossa, eu acabei com todo mundo Todo mundo vem até aqui Reunião Todo mundo Reunião com o papai Reunião com o papai Todo mundo Agora Para, Wesley Atenção Todo mundo lá Me ajuda Papai Eu tô em perigo Aqui Eu tenho uma mega espada Tenho uma mega espada Me ajuda, me ajuda Felipinho Sim, eu tenho uma mega espada Papai Reunião Chegando na frente Cadê vocês? A gente tá aqui Meu Deus Meu Deus Ai Vou fazer uma torre A gente tá aqui em cima Ó Meu Deus Tá, tô em aí Cadê você, papai? Tá, cadê o reunião? Vai ter o que? Mulher, você está pronta, mulher Eu tô com fome Vai começar o fim do mundo Pessoal Me preparem 3, 2, 1 La mágica Acontece agora Tá bom? A gente vai morrer Eu tenho uma coisa a dizer, pessoal A verdadeira arte É uma explosão Ai, meu Deus Sai de perto Sai de perto Sai de perto Sai de perto Meu Deus Caraca Meu Deus Ai, é um cachorro Ai, meu Deus do céu Papai é muito doidão Caraca, ele explodiu tudo Ai, caraca, galera Nossa casa já era E agora? Ai, eu tô afim de ir lá De perto Vamos lá Vamos voltar Vamos ver Vamos ver Vai Mas papai Mamãe A gente vai morar agora A gente não tem mais casa Não faço ideia, cara Como é que a gente vai ser uma família malvada? Não tem como Assim Ai, eu tô destruído Assim ajeita é a família malvada, entendeu? Ah, papai Nossa Mas eu consigo voltar, sabia? O videogame O videogame ficou intacto Olha, olha Vou jogar videogame Vai, é O videogame ficou intacto Ah, vou jogar Ah, papai Papai Para, papai O videogame O videogame, papai Poxa, papai Eu gosto tudo do zero, filho Vambora daqui, vai Oh, papai Para, para Papai malvado Meu Deus Não sou eu, não sou eu, não Para Não sou eu Meu Deus Atira no papai malvado Atira no papai malvado Eu queria Sai, sai, filho Papai atira em mim Deixa eu pedir atira no papai Meu Deus Aê Ai, 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 ai Morri, cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, no céu Essa infobinha é muito doida Eu vou deixar esse vídeo por aqui Não se esqueça de deixar o like Se você quer ver mais vídeos assim Tchau 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 Tchau